Vem pegar meu sobrinho, aquele pestinha. Tomara que não tá aprontando em casa. Eu acho que ele tem problemas. Eu tava estudando. Ai, calma aí. Pegou esse aqui. Opa, eu tava estudando. Não, pode brincar com coisas. Toma, toma, não gosta pra ninguém. Pega pra você. Não gosta. Você, terra. Não conhece terra? Tio, eu vou morrer, tio. O que eu vou contar pra tua mãe? Tio, meus itens, tio. O que eu vou contar pra tua mãe? Fala que eu sou uma pessoa boa. Gostou do meu novo chapeco, nunca vou levar. Deixa eu ver, tio. Tio, meus itens, tio. Por favor, tio. Ih, morreu. Fica longe de mim, menino. Mas tô achando bem, tio. Vamos comer um bolinho? Não. Não, vai que vocês tem. Vou fazer uma coisa bonita. Ó, tio, mas eu não sei por que minha mãe não gosta que eu fique com você, tio. Deixa eu ver uma pessoa... É, o que você fez na casa da tua mãe? Ah, tio, a mãe nunca me xinga porque eu pego essas coisas, sabe? Eu pego uma coisa perigosa, assim. Hum, por que você tá com um bote de lã, vovó? Eu tiro. Vai tomar banho, pedido. Vai tomar banho, pedido. E por que você... Tira esse chapéu ridículo. Mas tira, meu car... Tira. Aham, tio. Você não é faraó. Não, gente. Tira. Mas tio, mas meu cab... Tira. Mas tio, tem um problema. Tira. Tá bom! Quer que eu pegue um pau de árvore pra acertar no teu lombo? Mas, tio, eu tenho um problema, tio. Quando eu tiro o chapéu, tio, eu fico maluco, tio. Não interessa, não interessa. Ó, tio, como fica meu cabelo, tio. O bicho feio nem é meu sugo. Olha, tio, olha o que eu aprendi a fazer com minha pia. Sabia que tamanho a pia tá indo, tio, ó. Tio, eu não consigo sair do lugar, tio. Sabe por quê, né? Tio, ó. É pãe de você? Tio, eu não sou uma pessoa. Tio, olha pra mim, tio. Olha o que eu aprendi a fazer. A minha mãe tá pagando uma jaula cara. Ó, ó, ó. Ai, meu cabelo... Ih, se trompou. Tio, vem aqui. Tio, vem aqui, tio. E por que você tem uma mochilinha de alien que quer me exterminar? Ai, tá me pegando, socorro. Para com isso. Oh, mas e essa espada beira? Você me... Ai. Ai, você me machucou. Machuquei, hein? Tio, olha pra mim, tio. Olha o que eu aprendi a fazer. O quê? Quer casar comigo? Não. Não? Não. Deixa eu olhar aqui pra mim. Você é feio pra desgraça, hein? Tio! Ai, não, por que gritar? Tio! O quê? Queria conversar com você. Então responda. Você quer batata? O quê? Eu roubei da casa. Acredita que vem um cara lá e eu tava... Opa, tio. Quer dizer, eu soltei meu lava sem querer aqui, meu coelho de lava. Ai, terra, terra, terra. Tô conseguindo pegar a terra. Não sei por quê? Eu não sei por que minha mãe... Minha mãe quer que eu não fique em casa sozinho. Eu sou uma pessoa responsável. Olha pra cima! Minha mãe não gosta que eu fique sozinha em casa. É? Eu sou uma pessoa responsável. Esqueceu o que você fez na casa? Esqueceu o que você fez? O quê que você vai fazer com essa TNT? Esqueceu o que você fez com ela na casa com essa TNT? Ai, bati na minha cabeça, viu? Bate uma culpa, seu... Tio, olha aqui na minha mão. O que que é isso? Eu não vi. É a casa da vizinha, tio. Sabe? É muito perigo. Vai ficar lá. Olha, tio, você estourou aqui, ó. Ai, vai embora, vai embora. Eu vou contar pra minha mãe. Eu vou pra minha casa. Tio, eu queria te demander uma coisa. Vamos comer um bolinho junto? Mas eu tenho... Aqui, ó. Venha comer um bolinho aqui, ó, com a gente. Que foda. Não, obrigada. Eu não tenho casa. Não tenho casa, hein? Não. Eu acho que tá interditada, né, tio? Porque parece que tem uns caras estourando dinamite aí perto da sua casa, sabia? É? Ai, me acertou. Ó, tio, ó, estourou aqui perto da sua casa, tio, não sei como, tio. Será que é por causa de um malandrinho? Filho, venha fazer uma coisa, por favor. O tio. O tiozinho aqui? Eu tô me sentindo arrependido. Ai, caí na escada. Eu tô me sentindo arrependido. Não. Por quê? Por quê? Vai ser o Homem-Tentro? Tio Antônio! Vai ser o Homem-Tentro? Vai, vai. Vai, ó. Ó na bunda. Ah, tio, vou morrer, tio. Vai, tio. Por que você matou teu tio Antônio? Porque eu... Ah, tô livre daquele demon. Como? O Homem-Tentro? O Homem-Tentro? Eu vou embora, eu vou alugar uma casa pra mim. Nós podemos ver, né? Se construindo esse sorriso, nós podemos ver que ele não tem uma relação muito boa com o sobrinho, tio Tônio. Tônio. É verdade isso. Calma. Esse óculos meu tem que ficar agitando toda hora. Então, pessoal, sai pra lá. Então, a gente precisava, tipo, ter uma comemoração, assim, mais alegre, mais comportativa desses sobrinhos. Do sobrinho e do tio. O sobrinho não pode vir por causa de eu estar com... Castigo, porque ele... Tá de castigo. Por que você está tão calmo? Ah, eu tô fazendo meditação, sabe? Então, a gente pode ver que você deixou a barna, vai crescer. Aham. Então, pessoal, nós poderíamos ver que... Enchir o cabelo. Então, né? A gente podia pensar no que fazer pra amizade deles ser mais... Pode parar, senhor Tônio? Antônio. Senhor Antônio, eu tenho uma pergunta a fazer pra você. Fala. Eu tava pensando aqui, sabe? Tava pensando bem assim, né? Uma coisa mais... Mais... Comemorativa. Por causa que o seu aniversário e o seu sobrinho amanhã, não é? E por que você não pensa em fazer o aniversário e vocês fazem as pazes? Você não quer fazer as pazes com ele? Não. Sabe o que acontece? Ele me encrencou. Sabe? Opa. O cenário aqui. Pode contar, meu amigo. Aqui, põe o pé aqui. Eu fiquei nove meses no hospital por causa daquela TNT. Eu também tô com o pé quebrado, como você pode ver aqui, meu pé. Como nós estamos num cenário ao ar livre e a produção está longe por causa do Covid. Então por que não tem vídeo aqui? Produção! Não precisa, não. Eu tenho aqui, pra me proteger. Produção! Só como você... Sabe fazer as coisas, não é? Oi? Eita! Estão me cercando? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Ade... Ade... Ó, é bem livre, né? É, nós estamos no ar livre. Adeus, pessoal! Tchau!